A gente criou não só uma marca de sapato, a gente criou uma marca que vende um estilo de vida. A gente queria, na verdade, uma babuche, dessas marroquinas mesmo. E como a gente foi para o Marrocos fazer essa pesquisa, as babuches lá são super desconfortáveis. E aí a gente contemporanezou essa babucha marroquina. O bico é diferente, porque o bico marroquino é mais fino. A gente fez para ser uma coisa mais confortável mesmo. Então acho que a ideia da PEJA é essa. Ser um sapato bonito, confortável e que faça a nossa cliente feliz. As nossas referências a gente tenta trazer não só referências de moda, mas como desenhagráficos que eu admiro, como no caso da nossa parceria com a U-Design, que um par é um desenho que eu fiz, que é um rosto. E o outro lado a gente pegou uma obra do Ellsworth Kelly, que é um artista que é super minimalista, ele trabalha com cores bastante primárias. E o que a gente gosta bastante do trabalho dele são essas formas, que elas nem sempre são formas tão geométricas, elas às vezes são orgânicas. Então me chama muita atenção, porque ele traz essas formas num ambiente que você não imagina que aquilo ia aparecer e aquilo te desperta uma certa curiosidade. Ainda mais a gente colocou também o interior todo de couro verde, para combinar com a obra do Ellsworth Kelly. Eu acho que é muito charmoso quando você põe um sapato no pé e você tira e ele ainda te conta uma história. Ultimamente as pessoas estão muito mais ligadas a essa coisa do fast fashion, dessa coisa do consumo inconsciente. A gente optou pelo slow fashion, que acho que é o futuro da moda. A gente queria um sapato específico, a gente foi atrás de um sapateiro de barro. Porque a gente preza muito de onde vem, quer saber de onde vem a matéria-prima do sapato. Justamente para não perder essa identidade, que é muito forte. A gente só conseguiu fazer esse projeto porque aí o design tem essa proposta, que é uma maneira de você testar o seu produto no mercado e ver como ele funciona, né? Como as pessoas reagem, se as pessoas aceitam as nossas loucuras. E foi muito divertido para a gente fazer, porque a gente foi para outro caminho, né? Então a gente foi atrás de tecidos, foi atrás de portadeira, de outras oferências. E a proposta da marca, às vezes, não permite a gente fazer coisas muito rebuscadas, porque a marca é muito minimalista. A gente quer, para o design, trazer um pouco dessa coisa mais divertida, talvez esses trabalhos mais pessoais nossos, porque ele é bem um desafio, uma coisa que a gente sempre imaginou. E a gente agora está pondo em prática. 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 E a gente agora está pondo em prática.